O Doutor Estranho 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 Ele tem poderes mágicos Ele pode banir as pessoas ou criaturas Mas ele ainda é um herói A Cleia Ela não tem essas amarras éticas e morais De não matar ninguém Então digamos que ela é um pouquinho mais violenta Como eu disse Aqui são as cinco primeiras edições De uma série que está ainda rolando nos Estados Unidos E tem o roteiro do Jed Mackey Com as ilustrações do Marcelo Ferreira Que é brasileiro Aqui arte final Don Rô E Roberto Póde Em edições alternadas E também cores da Java Tartalha Com Felipe Sombreiro Então tem uma equipe criativa bastante grande Mas principalmente o Jed Mackey E o Marcelo Ferreira Publicado entre maio e outubro de 2022 Lá nos Estados Unidos A gente vai começar justamente com a Cléia A apresentação dessa nova missão para a Cléia Ela é a nova Mala Suprema Ela precisa reatar todos os acordos feitos com Os múltiplos universos sombrios e aterrorizantes Que o Doutor Estranho tinha relação Mas uma das principais missões pessoais É tentar trazer de volta o Doutor Estranho Afinal eles ficaram tanto tempo separados Ela lembra dele depois da morte dele Então eles precisam Ela precisa reatar Porque, poxa, quantas pessoas voltam da morte? Porque o Doutor Estranho não pode também Afinal ela, como uma maga suprema Uma maga duplamente suprema Não pode trazer ninguém A história começa com o Doutor Destino Reivindicando o cargo de Mago Supremo Mas é só para criar uma piada Para dar o tom dessa história Não é uma história de humor Mas existe um certo sarcasmo na Cléia De superioridade sarcástica Que vai dar o tom da narrativa Vai dar o desenvolvimento da narrativa Que é bem interessante Ela vai mostrando realmente O nível de poder que ela tem Nessas histórias Bem, uma outra coisa que acontece É o cartel da blasfêmia É um grupo de senhores ninguém Que são essas roupas táticas Com pretas Com um número na cabeça Que vai atacar vários pontos específicos Relacionados à magia de Nova York Inicialmente ela acha que são gangsters só Mas existe alguma coisa por trás Porque o principal plot Além da busca por trazer o Doutor Estranho de volta É que mortos estão fugindo do mundo dos mortos E aí a gente tem um Mago Supremo Dos ceifadores Indo atrás dessas criaturas Que estão fugindo Quem foge na verdade São quase entidades Com superpoderes Ou que são ex-heróis Ex-vilões Mas não tem mais Nenhuma lembrança da sua identidade Porque o que move o corpo deles É um conjunto de milhares de almas Tentando fugir Dessa universo Dos mortos E o ceifador que está indo atrás deles Minha história Ela está só se apresentando Aqui nessas cinco edições Mostrando Algumas batalhas bem legais Aqui nessa página Por exemplo Para demonstrar qual é o nível de poder O nível de poder e o nível de O quanto a Cleia Ela aceita que as coisas aconteçam com ela Deixando ela muito puta Para matar geral Questões familiares A mãe dela aparece aqui Fazendo uma Fazendo uma visita Quem é o vilão O vilão da vez O grande Talvez não o grande Mas um dos principais Inimigos por trás De todas as As questões que estão sendo apresentadas E inclusive alguns Alguns aliados Ela vai conversar com o O Cavaleiro da Lua Vai ter uma noite De diversão Com o Cavaleiro da Lua Batendo Em tudo quanto é Personagem Em tudo quanto é criminoso Enfim Essa primeira edição É uma edição divertida Uma edição que está Apontuando quem é a personagem Nesse novo cenário Quais os As motivações dela Qual a personalidade Da personagem Mas também Ela tenta criar Um suspense Bem Mais ou menos Parada dramática Foi de propósito Porque Eu estava pensando Que suspense está se criando Existe Uma apresentação Que eu não vou contar aqui Com todas as letras Mas existe uma apresentação De uma Uma criação De conflito Que é Na verdade Bastante óbvio Eu acho que Inclusive No final dessa edição Na última página Para quem ainda não tinha sacado É revelado Um Um tipo de segredo Que estava sendo Guardado Ao longo das cinco primeiras edições Então Ok Suspense não é o forte Essa aqui é uma história de ação Mais uma história de ação A base Das histórias Dos super heróis Com muitos Muitos poderes pirotécnicos Coisas destruídas E mortes Tem uma dose De sangue maior Do que a gente está Acostumado a ver Divertido Achei Achei legal Gostei Da doutora estranha Eu pertenço à morte Nessa Primeira Esse primeiro arco Vamos lá esperar Pelas próximas edições Para ver O que que O que que o Jad Mackey Vem trazer para a gente Enfim Quero saber se vocês já leram Ficaram interessados Não ficaram A gente começa Comenta A gente conversa Pelos comentários Enquanto isso Me siga nas redes sociais Arroba Presto Gal A gente fala sobre filmes e séries Tem o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito canal Doutor Estranho Você encontra por lá Inclusive está com uma outra capa Como capa provisória Não sei se eles vão atualizar Porque às vezes Eles nem atualizam Mas a história do Doutor Estranho Do Jad Mackey Está lá À venda E bem É isso Eu tenho a Fortaleza Quântica O podcast um dia Amigos meus A gente fala sobre filmes e séries Quadrinhos Faz entrevistas Faz recomendações Procura no Spotify Anchor Radio Ou qualquer outro agregador de áudio Vocês vão encontrar episódios Bem divertidos Enfim Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos